Música Bem-vindo ao programa Sala de Visitas. Hoje eu bato um papo com Leandro Medina, fotógrafo osasquense. A gente vai falar sobre a presença da fotografia no cotidiano das pessoas. Leandro, bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço o convite. Imagina. Vou te chamar de Medina. Ok. Medina, a fotografia é uma das invenções mais importantes no mundo moderno. E ela está mudando a vida de muitas pessoas, como deve ter mudado a sua por paixão ou por qualquer outro motivo que a gente vai conhecer daqui a pouco. E aí a gente tem os benefícios da câmera fotográfica no bolso, na questão do celular, enfim. E aí a gente também tem os malefícios que essa facilidade pode trazer. E aí faz com que haja até, no sentido de benefício, redes sociais para falar só de fotografia, como é o caso do Instagram, que é uma febre. Leandro, na sua opinião, uma imagem ainda vale mais que mil palavras? Olha, muitas vezes sim. Muitas vezes sim, uma imagem entrega muita coisa. Você pode citar um exemplo de uma imagem que, de repente, não precisou de frase nenhuma? Você bateu o olho e... Bom, eu vou citar uma imagem da Guerra do Vietnã. Na verdade, foi a foto e depois foi um vídeo daquela criancinha que estava correndo, pelada, nua, com todas as pessoas apontando arma para a frente dela. Aquela cena foi trágica. E só aquela imagem já... Não precisa escrever mais nada, só mostra o que está acontecendo, uma tragédia mundial. É, é verdade. Aliás, essa foto é conhecidíssima, né, Medina? Eu queria que você comentasse um pouco, principalmente para quem não conhece, de algumas redes sociais de fotografia, como o Instagram, que eu falei ainda há pouco, e o Flickr. Como é que elas funcionam, Medina? E por que é tão interessante? Tem tanta gente conectada. Então, aquela coisa, Instagram é como se fosse um aplicativo, né? E é mais para fotógrafos amadores. Alguns profissionais usam também, bastante, mas começou bastante com os amadores, fotógrafos amadores. O Flickr é como se fosse uma página também. Eles colocam seus melhores trabalhos, eles acham interessante, é parecido com o site. O Flickr é menos conhecido, né? É um pouco menos conhecido, mas tem muitas pessoas que usam também. Eu praticamente não uso. Ah, você não usa? Não, eu uso mais o Instagram e eu tenho uma página minha na internet, onde eu coloco as minhas fotos. Desculpa, uma página no Facebook, onde eu coloco as minhas fotos. E você prefere o Face e o Instagram e não o Flickr? Então, eu acho que é mais imediato o feedback com as pessoas vendo as minhas fotos pelo Face, pelo Instagram, do que o Flickr. Mas é uma opinião minha, né? Tem muitas pessoas que preferem o Flickr. Claro. E página? Uma página de internet? Porque eu vi que muitas pessoas, depois dessa febre de Instagram, do próprio Facebook, deixou de ter páginas na internet. Você chegou a ter ou não? Você acha que isso caiu um pouquinho? Aquela coisa, é que o Facebook, assim como o Instagram, é uma febre mundial, né? Então, aquela coisa. Muitas pessoas preferem até a facilidade de entrar pelo Facebook para ver as fotos do que o próprio site, não que não tenha caído, tem muitas pessoas que têm. O meu ainda estou para criar o meu, que tem fase de produção. Claro. Mas eu sei que o Facebook é uma coisa, uma ferramenta primordial, pelo menos na minha opinião. Mais fácil, mais rápido, todo mundo antenado. Muitas pessoas têm, é mais fácil para você pesquisar a sua imagem, a imagem preferida. Entendi. Entendeu? Perfeito. A gente fala um pouquinho da superexposição das pessoas, que é um problema grave, né, Medina? Com essa facilidade de você tirar foto, de compartilhar tão rapidamente. A gente até comentou sobre isso nos bastidores, né? E tem muitos jovens tirando fotos, assim, nuas e compartilhando aí sem muita preocupação. É complicado isso, né? Isso aí eu chamo de banalização da fotografia. É uma coisa que a pessoa abusa muito dessa popularidade da fotografia, que hoje em dia está muito, assim, fácil. Qualquer pessoa pode tirar uma foto com o celular, com qualquer programinha que ele tiver, ele pode tirar uma foto com o aparelhinho. E aí fica aquela coisa, fica muito, como é que fala a palavra certa? Banalização mesmo. Banalização mesmo. Aí acaba sendo um pouco, fica um pouco vulgar. É, ao mesmo tempo. Mas é aquela coisa, é saber usar com responsabilidade, né? Sem contar no risco, porque é algo tão fácil. De repente você está enviando para uma pessoa e você achando que aquela pessoa não vai compartilhar com outras. E em segundos aquilo já está nas redes, né? E às vezes pode ofender alguém com uma imagem que ela não gostou e depois ela mandou e muita gente já viu. Aí ela pode até cancelar, mas já foi mandado por muita gente. E aí atrapalha tudo. Aí entra processo, entra um monte de coisa. Quer dizer, é um erro que pode gerar um problema grave e facinho, né? Você estava falando disso ainda há pouco, né? Que hoje todo mundo é um pouco fotógrafo, né? E o que o profissional da fotografia acha de tudo isso? Olha, eu acho que tudo é válido fotografar, mas com responsabilidade. Você tem que ter um olhar clínico, uma boa visão e fotografar com responsabilidade. Você vai fotografar algo para prejudicar os outros? Tem muita gente que faz isso. E isso é um problema, né? Até para a própria sociedade. Mas acho que a responsabilidade, principalmente, para fotografar é mais importante. Claro, claro. O que você acha, Medina, do trabalho de um paparazzo? Eu sei que é um ramo da fotografia que gera muita polêmica, mas existe há longos anos, décadas e a gente não pode deixar de citar, né? Mas não deixa de ser também uma invasão de privacidade. O que você acha do trabalho desses paparazzo? Eu respeito, por causa que ele também é um jornalista como eu, só que, ao mesmo tempo, por esse lado negativo de mais sensacionalista. Eu não sou desse jeito, mas respeito mais pela profissão. Mas esse negócio de invadir a vida das pessoas também é para vender revista, né? Vender jornal sensacionalista, impressão marrom. Eu não sou muito fã dessa área, não é minha especialidade. Mas eu respeito só o profissional fotógrafo. Mas, a partir do momento que ele faz isso, ele acaba meio que se decaindo. Mas, não sei, é uma opinião, né? Claro, lógico. Se você, sem dúvida, se você recebesse uma proposta para fazer um trabalho de paparazzo, faria? Depende da... Da oferta. Da oferta, não sei. Pela minha intro, talvez não. Porque eu não gosto desse tipo de invadir a vida das pessoas. É meio... Não é só praia. É muito meio a praia, mas depende. Porque tem pessoas que podem aceitar, né? Sei lá. Claro, claro. Depende, né? Depende muito também, né? Tem que estudar a proposta. Medina, os sensores das câmeras digitais, eles estão cada vez melhores, né? E aí faz com que as pessoas caminhem em direção de uma qualidade de fotografia muito mais próxima do que a nossa visão, do que a gente está vendo aí, do olho humano, enfim. Você acredita que a gente pode chegar a um ponto desse um dia? Olha, do jeito que está a tecnologia hoje em dia, tudo pode acontecer. Porque fotografia está cada vez mais revolucionando. Fotografia está meio o início de tudo, né? Se fosse fotografia, não existia cinema, não existia TV. Sem dúvida. Entendeu? Então, eu acredito que um dia, com o avanço da tecnologia, muita coisa legal pode acontecer. Importante. Você ainda acha que as cores hoje fogem um pouquinho do real, do olho num pouco? Eu acho que está muito parecido com o real. Certo. Está muito parecido com o real. Está cada vez mais próximo do que a gente está vendo aí. Está cada vez e vai ficar melhor ainda. E como é que acompanha essa evolução toda? Porque é o seguinte, você compra um equipamento. Eu não sei, no sentido de fotografia, se é como um celular. Hoje você compra um celular e, em menos de seis meses, já lança um com uma qualidade melhor. É tecnologia, porque a diferença da câmera, o sensor da câmera, a diferença do sensor da câmera, fotográfico profissional e do celular, completamente diferente. A câmera é profissional, tem uma coisa mais específica, técnica. Mas a velocidade com que isso acontece na câmera fotográfica também tem isso? Muito, bastante. Só que é aquela coisa, a câmera fotográfica é um equipamento mais técnico, você tem que saber manuseá-lo com essa situação. Agora, a câmera do celular, o sensor é pequenininho, não que não tire fotos boas, mas aquela coisa, é totalmente automático, qualquer um pode usar. Agora, para a câmera fotográfica profissional, você tem que saber, ter um pouco de noção de fotometria, uma noção de cálculo fracionário, obturador, diafragma. Então, é toda uma técnica para você entender, para você poder fazer a foto perfeita. É isso que faz o diferencial de um profissional para um amador que está lá com o celular e achando que vai fazer fotos maravilhosas. Ele até faz, só que é aquela coisa, ele é, entre aspas, um fotógrafo, só que amador, porque é tudo automático. Agora, um profissional não, um profissional tem que saber, manusear a câmera e ter aquele olhar clínico, a visão certeira. Com certeza. Agora, aproveitando que a gente está falando um pouquinho de foto, a gente vai passar algumas fotos suas e eu queria que você comentasse um pouquinho desse teu trabalho. qual foto você gostou mais ou, enfim, dessas que a gente vai passar agora. Então, tem três fotos que eu fiz do mesmo artista, que na verdade é aquela dupla sertaneja chamada Milionário José Rico. Você fez foto deles? Eu fiz o último show da carreira do José Rico. Que legal! Eu tenho três fotos que eu selecionei aí, dos shows, e tem uma específica que parece que, eu não sei, tem uma luz em cima dele assim, parecia que ele está sendo chamado assim, dois dias depois ele morreu. Caramba! Você fez do último show? É, o último show da carreira deles. Na verdade, é do José Rico, né? Sim. Porque depois ele continuou, o amigo dele, o Milionário, continuou. E aí, dois dias depois do show, ele veio a falecer. Nossa! Aí, nossa, todo mundo vinha em cima de mim, redes de televisão, SBT, Record. Você vendeu a foto? É, a gente negociou. É? A gente negociou. E deu pra fazer um... É, deu. A gente negociou. Uma graça. Mas aquela coisa, foi uma coisa assim que marcou bastante também. Claro. Eu gostei muito de fazer esse trabalho, porque geralmente eu faço muito eventos de rock, rock and roll, mas de repente me chama uma coisa diferente. Bom, ser sertanejo. Tá bom, vamos lá. E é da mesma produtora que eu trabalho, né? Aí eu até achei interessante fazer uma coisa, fugir um pouco daquela minha zona de conforto, fazer só fotos de rock, que eu gosto de fazer, fotos de rock. Mas aquela específica última foto que está a luz em cima dele, pra mim foi um marco, né? Gostei muito de fazer. O que a gente está passando aí. Tem mais alguma outra? Deve ter milhares, né? Tem bastante, cara. Tem bastante. Tem do amigo meu mexicano, da Amanda Marrones também. Ele está carecão assim, só que está saindo fumaça da cabeça dele, por causa do suor. Essa foto foi marcada também. Aonde foi tirada essa foto? Foi tirada na Semana do Rock de 2014. Se não me engano, eu fui ali no campo do Sese, perto do Sese, aqui no Piratininga. E dá pra ver certinho a fumaça? Não, ele está tocando o baixo, só que a fumaça que sai, na verdade, era suor. Entendeu? Ele cantava suor. E estava um frio enorme que estava naquele dia. E ele estava suando, suando, saindo fumaça. E essa foto ficou marcada. Quase que foi indicado para uma das melhores fotos da revista dos Rolling Stones. Que bacana. Mas, finalmente, não ganhei. Mas, foi indicado, pelo menos, isso. Lógico. Só um fato de ter sido indicado. Mas tem várias imagens também. É para lembrar de todas também. A gente está passando algumas para o pessoal conhecer um pouquinho o teu trabalho. Mas, muito bacana. E que privilégio o seu de pegar esses momentos bem, principalmente da dupla Milionário José Rico, que o Brasil inteiro conhece. Nossa, depois que eu fiquei sabendo que ele morreu, eu falei, nossa, não acredito, foi eu que fiz o último show deles. Deve ter sido interessante as pessoas te contatarem. Muita gente vem em cima de mim e querendo fazer trabalho comigo. Outros ficaram meio com medo de fazer trabalho comigo. Não, não quero fazer não, porque não quero morrer não. Não, quer isso, calma. Três dias depois está a sentença pronta. Entendeu? Mas é uma coisa que marcou bastante também. Legal, Medina. Muito bom. Bom, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre fotografia. Até já. Todo mundo sabe tirar selfies. Mas agora vai poder tirar uma selfie que salva e transformar sua foto em doação para o Graak. O primeiro passo é abrir o Insta Graak e fotografar um cupom fiscal emitido no estado de São Paulo. Vale da academia, de loja, de restaurante. Só não vale colocar seu CPF nele. O app vai ler as informações do cupom e enviar tudo para o Graak registrar no programa Nota Fiscal Paulista. Depois é só tirar uma selfie. Capriche na pose. Pronto. Sua doação foi feita e o app monta sua selfie que salva para você divulgar nas redes sociais e ajudar a espalhar ainda mais esse novo jeito de doar para o Hospital do Graak. Para ter uma alimentação saudável, é necessário combinar uma variedade e quantidade de alimentos. É importante que em cada refeição sejam consumidos verduras e legumes e pelo menos uma fruta durante o dia. A ingestão de cereais e fibras ajudando o funcionamento do intestino. Já leite e seus derivados, carnes, peixes, fornecem proteína, cálcio, vitaminas. Evite frituras, doces para manter uma boa alimentação. Legenda Adriana Zanotto 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 E aí comecei a interessar mais por fotografia, comecei a fazer alguns cursos de fotografia E aí me interessou bastante o cinema nesse sentido. Aí eu fiz direção de fotografia cinematográfica. E é uma coisa que eu quero terminar, que eu estou fazendo um curso de processos fotográficos no Senac agora, para aprender mais a minha área técnica de fotografia em si. Mas aí futuramente eu quero voltar a fazer cinema também. E fotografia em si. E fotografia mesmo você está há quanto tempo? Atuando na área mais ou menos uns cinco anos. Hoje você vive só de fotografia? Não, eu sou jornalista também. Na assessoria de imprensa, como eu disse agora, na prefeitura. E eu faço de finais de semana em uma produtora. Amplitude, que os caras me receberam com bastante carinho. Legal. E em alguns pubs de Osasco mesmo, eles me chamam para fazer alguns trabalhos também. Perfeito. E aí eu sei que os seus trabalhos mais frequentes é fotografar os shows de rock. Sim. Vamos falar um pouquinho. Como que é esse seu trabalho? Até o nosso diretor, Maurício Viel, um abraço para o Maurício. Ele pediu até que eu comentasse com você que até pouco tempo atrás era proibido entrar em show com câmera e fotografar. Seguranças ficavam ali de prontidão. Ainda acontece isso bastante em musicais. Mas no show também era proibido. Hoje é tudo liberado. Eu acho que o público venceu. Depende, depende do show. Se for num show bem grande, sabe que vai ter bastante público, eles reforçam a segurança e eles pedem para entrar com câmera profissional, se você for credenciado. Se for um fotógrafo profissional trabalhando em uma empresa, alguma coisa. Que é o seu caso. E aí tem alguns lugares que eles ainda proíbem. Pelo menos nos locais de Osasco, que eu atuo na minha área, como fotógrafo de eventos, de shows, eu não estou vendo nenhuma proibição. Pelo menos eu não vi nenhuma. Mas é aquela coisa. São as fotos oficiais, né? Sim. Aí eu subo no palco, faço aqueles eventos em cima do palco, pegar um close diferente. Tem uma área própria para fotógrafo. Entendeu? Então não é todo mundo que pode fazer isso. Sem dúvida. Eles podem até levar a câmera profissional, mas atuar naquela área específica para fotógrafos é só algumas pessoas que são credenciadas mesmo. Entendeu? Entendo, claro. Agora, qual show marcante de rock que você fez, que você curtiu pra caramba? Falou, nossa, esse aqui foi... Cara, tem muito, cara. Tem muito. Conta pra gente, compartilha com a gente. Pra me lembrar agora. Nossa, tem bastante coisa que eu vi, cara. E o que que você... Qual que é o seu diferencial num show de rock? Qual o detalhe que você procura pegar? Eu gosto de pegar, tipo, as gesticulações das pessoas, assim. Entendi. Três gestos das pessoas, assim. A reação delas... Alguma reação diferencial, uma careta, alguma coisa, uma gesticulação com a mão. Se ela dá aquele salto, ou se é a hora certa que ela vai dar aquele salto, eu consigo congelar. Como é que você consegue isso? Mas pra isso é uma técnica que eu tenho. Você tem que conhecer bastante a banda e bastante a música, na hora do momento exato que ele vai fazer aquele determinado movimento com a guitarra, ou a careta, vai pular, não sei. Você já sabe o momento exato, daí você já tá preparado. Caramba! Entendeu? É, mas também é convivência, muito tempo também com eles, também ouvindo. Entendi. E trabalhando sempre junto, né? Que bacana. Tem alguma banda famosa, assim, que você já foi fazer as fotos do show? Uma bastante conhecida? Tem uma banda que eu gosto, mas essa aí eu fui, é por mim, não fui nada de trabalhar. Foi o Iron Maiden, que é a minha banda de cabeceira. Show! Consegui levar a minha câmera lá, na cara de pau lá. Mas como é que você faz? Você é tão fã do negócio, que você não sabe se você é fotógrafo, se você faz na pessoa. Como é que você conseguiu juntar as duas coisas? É, uma hora você tem que dar um tempo fotografando e uma hora você para pra curtir um pouquinho, né? É, não dá. Porque senão você fica só filmando ou fotografando e você acaba perdendo metade do show. A maioria das pessoas fazem isso em eventos. A gente vai a algum show, as pessoas perderam aquele negócio de ficar curtindo, cantando junto. As pessoas ficam mais filmando ou fotografando do que curtindo. Você acaba perdendo o time ali do show. Não sei que banda, acho que foi o Rolling Stone, se eu não me engano, Mick Jagger, no último show, ele estava reclamando dos brasileiros que, meus brasileiros, eles assistem o meu show pelo celular. Porque ele comentou que todas as pessoas na frente dele assistem o show pelo celular, estavam filmando, então aquela coisa. Perdeu aquela coisa, aquela magia de assistir, de curtir, de cantar junto. Muita gente perdeu isso. Eu ainda curto, eu filmo um pouquinho e paro. Sim, lógico. Fotografo e paro. Até porque é sua área. É minha área, eu já estou acostumado, então para mim é tranquilo. Mas tem pessoas que chegam lá para fazer isso, para filmar. Você não acha que é mais para querer postar, para mostrar que estava naquele lugar? É, só uma coisa. Hoje em dia tudo é isso, né? Por causa daquela coisa que ele estava comentando sobre a facilidade da fotografia com as pessoas hoje em dia. Todo mundo hoje em dia tem um celular e com a avança da tecnologia, qualquer um fotografa e posta na sua rede social favorita, ou possa para algum amigo, ou uma namorada, alguma coisa, eu não sei. Mostrar o local onde você está. É a tecnologia. Hoje em dia, com essa facilidade... Não tem pra onde correr. Muitos desses profissionais, quer dizer, não profissionais, que estão começando a fazer isso agora, poderão, quem sabe, ser um profissional no futuro, né? Está fazendo um treinamento. Está fazendo um treinamento. Muita gente faz isso. Eu conheço gente que era assim. Começou só essa brincadeira de Instagram, essas coisinhas de aplicativos. Hoje em dia começaram a estudar, gostaram do tema, começaram a estudar fotografia de verdade. Mas são profissionais. Bacana é isso, é se profissionalizar. Eu fui profissional porque sou apaixonado pela área, entendeu? Muito legal, Medina. Agora, quais são os outros trabalhos que você costuma fazer? Você faz assessoria da Prefeitura em eventos oficiais. Sim. Faz também a cobertura em show de rock, essa coisa da produtora. E aí eu faço alguns filas também de casamento, de vez em quando. Algum evento pro corporativo, quando eu me chamo. Mas sua praia mesmo? A minha praia, que eu sou apaixonado, é fazer fotos de shows de rock. Não tem jeito. Eu gosto disso. Não, mas eu sou um pouco bombril nesse sentido, né? Sim. Eu acho que todo fotógrafo, acho que todo profissional, na verdade, Medina, hoje existe um pouco de versatilidade. Você tem que saber um pouquinho de cada coisa. Com certeza. Eu até penso, eu quero fazer depois um curso de filmagem também. Não ficar só na fotografia. Não que eu não abandone, não é isso? Sim, sim. Porque é aquela coisa. A gente tem que saber editar também. Claro. Fazer vídeos ao mesmo tempo. Com certeza. É uma coisa importante que futuramente eu quero fazer. Muito bom. Me fala uma coisa. Qual é a maior dificuldade hoje em ser fotógrafo? A dificuldade de ser fotógrafo? Tanto financeira, do retorno financeiro, enfim. É, o retorno financeiro é aquela coisa. Você tem que conquistar, porque o cúmulo de trabalho você acaba conquistando uma coisa. Sim. Um retorno financeiro desejável, né? Aquilo que eu te falei, a dificuldade é você ter que ser um pouco de tudo ao mesmo tempo. Um pouco de fotógrafo, um pouco de editor, um pouco de tratador de imagens. Até um pouco de, sem entender muito, um pouco de filmagem. Eu tenho um pouco de noção, mas eu não sou aquele cara específico para isso. Você quer se aprimorar. Mas aí eu faço um pouco de edição de imagens também, bastante. Perfeito. Então você tem que fazer uma junção de várias coisas para você ter... Esse é um pouco mais da dificuldade, porque só fotografia é importante, mas você tem que fazer tudo ao mesmo tempo para poder fazer um trabalho perfeito. Como você se espera ver daqui a alguns anos, Medina? Bom, melhor que eu estou agora, né? Com certeza. Com certeza. Você comentou, no meio da nossa entrevista, que uma foto sua foi indicada, foi uma das indicadas para a revista Rolling Stones, é isso? É, na verdade, indicaram, mas não acabou nem rolando. E também eu fiz, o ano passado, me deram um prêmio também aqui em Osasco, como o melhor fotógrafo de 2015. Olha que legal. Para os eventos de rock, né? Ah, é? Para os eventos de rock. Ganhei um troféu. Acho que é Circuito Rock Resgate. Sim. É um coletivo que tem aqui na cidade de Osasco. E aí fui indicado, na votação, me deram o prêmio. Falei, nossa, nem acreditei. Caramba. Daí eu falei, eu não mereço isso. Eu falei, cara, eu tenho muito o que aprender ainda. Tenho bastante coisa para aprender ainda. Mas é o teu olhar, né, Medina? É, é coisa do olhar, né? É o que a gente comentou. É o teu olhar. O que difere um fotógrafo do outro é exatamente isso. Cada um tem uma visão diferente, né? Cada um tem uma visão específica daquilo que você gosta de analisar, né? Aquilo que você gosta de observar. Com certeza. Medina, quem quiser conhecer teu trabalho... Você falou que tem na rede social, no Facebook, que você usa bastante. Isso, tem uma página no Facebook, Leandro Medina Fotografia. Quem quiser pode entrar no Google, digitar Leandro Medina Fotografia. Você vai achar minha página de fotos. Pode criticar. Eu gosto que critique mesmo. Claro. Gosto que critique mesmo. Eu gosto desse feedback das pessoas. Na sua página, você procura... Você coloca um pouquinho de cada coisa ou você tem colocado mais? Eu ponho mais os eventos de shows que eu faço. Show. Mais os shows que eu faço. Isso. Quem tiver algum show, alguma coisa que quiser... Pode conversar comigo. A gente pode negociar. Tem meu telefone também. Perfeito. A gente quer passar o telefone do Medina. Medina é fotógrafo e jornalista. Então, o Medina é um profissional completo, né, Medina? Então, quem quiser falar com o Medina, pode ligar direto no celular dele, que é 98194-8871. Está aparecendo aí no seu GC. E qual que é o e-mail, Medina? Lê Medina, 2801, arroba gmail.com. Obrigada por ter participado do nosso programa. Posso fazer algum agradecimento? Pode. Com certeza fica à vontade. Quero agradecer aos meus amigos da Amplitude, Produtor Estúdio, Juninho, Zilda, pessoal da Casa Amarela, Cabelo, Jaque, Rádio Oz, Bruxo e Cissa, Danilo Mãozinha, Montejano, Gironda, Ingrid, todos os meus amigos e aquela galera que gosta do meu trabalho. Que bom. Não esqueceu de ninguém, Medina? É, minha família, principalmente, né? Com certeza. Família é o principal, é o alicerce. Pessoal do trabalho também. Que bom. Isso aí. Medina, obrigada mesmo. Ah, é que é isso. E fica aí um convite. Qualquer novidade, a gente está aqui à disposição para falar do seu trabalho. Eu que agradeço o convite. Aí nos nossos próximos programas. Tá ok. Tá bom? Valeu. Então tá. Vocês vão ficar com mais um pouquinho aí das fotos do Medina, que vão passando aí no final do nosso programa. E para você assistir novamente esse programa, você acessa o nosso site tvcâmaraosasco.com.br. O Sala de Visitas tem sempre uma nova edição às quartas, às 19h30. Eu te vejo no próximo programa. Até lá. Até lá.